Música 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 A igreja sentimental, meu amigo, não avergonha os glamouros. A igreja dominou, após me teclas. Disprivada, ó. A igreja continuada. Elas vão ser um dousa noz. Sim, agora? Sim, agora? A igreja? A igreja? A igreja? A igreja? O que é isso? Agora os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Agora os dois. O que é isso? O que é isso? O que é isso?